Fala, concurseiro! Eu te deixei esperando mais um dia pra te fazer o seguinte, ó. Quando for a nossa disjunção, tu vai ter o seguinte, ó. Temos que comer ou de dia ou de noite. Pensa comigo. Se comer de dia tá valendo, tá. Se comer de noite tá valendo, tá. Se comer de dia e de noite tá valendo, também tá. O que não vai valer é se não comer nem de dia e não comer nem de noite. Então, nesse caso, quando for disjunção inclusiva, ela vai incluir as duas serem verdades, mas ela vai excluir como verdadeiro quando as duas forem falsas. Então, pra memorizar, grava o seguinte, ó. No nosso ouzinho, ele vai ser falso quando todo mundo for falso. Então, olha a primeira. A primeira pode ser verdadeira? Pode. A segunda pode ser verdadeira? Pode. A terceira pode ser verdadeira? Pode. A última não pode ser verdadeira por quê? Porque todo mundo é falso. Se todo mundo for falso, o resultado vai ser falso. Então, se você observar bem, é muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Para mais dicas, segue no meu canal, no meu Instagram e vamos juntos passar nessa prova.